Então... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Da Fradeira? Nem fala nisso, mano! Fecha a boca! Eu saio de princesa e comecei a abnamorar a mina Ser um cara de dois metros barbudo Mas não é pra isso que serve o abnamoro? O abnamoro é tipo, pra tu achar um cara gostoso Da sua vida Somonomia Deixa descer Ah mano, se é pra perder eu vou perder com vontade, mano Esse cara é muito... Eu vou deixar pra vocês lerem, mano O nível dos caras que caem no meu time, mano De que longe do lado? A sua equipe está escolhendo Detalhe que eu sou o segundo pick, a ordem de pick é minha Eu escolho com o que eu jogo, mano Isso se chama ética E bom senso Ah... Acabei de sair dos caras que acabou de subir do lenda, mano E tá achando que o jogo ia pedir primeiro, mano Não sei se os caras vão me trollar ou se os caras vão jogar Mas eu vou até tirar o chat que vai ver o nível dos caras Vai ficar enchendo o saco, bababá Eu até sei, tá piada? Isso aqui nem adianta ter chat Eu vou pegar um atirador Então a última vez que eu fui pegar uma selva não mudou nada Ficou igual a um, ó Achei muito fraco Beleza Beleza Você não pode morrer O problema primeiro é quando ele vai bater, porque aí nós dois vamos dar mais dano Porque ele quebra a armadura Mano, esses caras estão zoando Por que que ela foi pra lá? Ele pegou a minha stack Vamos, Chang, vamos, Chang Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Isso Espera Espera Já viu, né, Chang? Já viu, né? Minha tigre tem sido com mim há muitos anos O águia maldita, que é só na cura, ó Dá pra matar esse Kiki Nossa, morreu, solado Essa play dele é muito escrota, mano Essa play eu sempre acho escrota, mano Porque não tem allocate play para isso Será que não tem defesa, você não sai vila 焦 Por que o chão não tá aqui? O outro sumiu. Era só matar por enquanto ele me engolia. Matou pra não ir pro barco. Era só tá do meu lado ali, dá pra fazer a play de boa. Livra do cara, vem. Deixa que eu dar o dano. Ai ai. Moe eu. Eu vou me obter pra moe eu. Deixa que ver, deixa que ver, deixa que ver. Nós estamos atrás em golpes. Não é isso, Lilo, run! Você não pode ir. Eu vou te ver. Não é isso, Lilo. Ai, meu Deus. Não é isso. Eu não vou te ver, mas eu vou te ver. Olha isso. É isso. Vou ter um pouco mais de ataque de espelho E a boca ficou forte Vou tomar ult aqui e lempar bem rápido pra te faça mid Mas dá tudo certo Vamos lá Vamos ver E aí, valeu Vamos lá 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 Já me siga no Instagram Oi Jornoteira Yey